Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todas as vezes que você assistir um vídeo meu, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção todas. Você clica em todas e no joinha. Assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você em primeira mão todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que me perguntam qual é a forma que eu trabalho espiritualmente, se é Umbanda, Candomblé ou Umbanda, eu respondo assim. Agora, em fevereiro, vai fazer 44 anos que eu trabalho espiritualmente, fazendo todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de Umbanda. E, se necessário, nos fundamentos de Umbanda também. Caso você necessite de algum trabalho espiritual pra qualquer área da sua vida e queira entrar em contato comigo, Os meus contatos para o WhatsApp estão abaixo dos meus vídeos. Mas, antes de qualquer trabalho, tenho que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de bojos. Os orixás conhecem o destino de cada pessoa. Os orixás orientam, esclarecem, tiram as dúvidas e indicam o trabalho exclusivo pra resolver o seu problema. Tá bom, meu bem? Não se esqueçam do nosso sorteio todo dia, 13 de cada mês. Você tem que estar inscrito, compartilhar e deixar um joinha em todos os vídeos meus que você assistir. E, abaixo dos vídeos, nos comentários, o seu nome completo e a frase, quero ganhar o meu prêmio. Hoje eu vou ensinar pra você uma poderosa oração pra você dominar, amarrar, amansar a mulher da sua vida, o homem da sua vida. Isso significa que o homem pode fazer, a mulher pode fazer, o homossexual pode fazer essa oração. Todas as orações que eu ensino, todos podem fazer. Podem fazer também dentro de casa, sem problema nenhum. Tá bom, meu bem? Você faça 13 dias seguidos, fé, mentalização, pensamento positivo. Quando você faz as orações e magias que eu te ensino e você faz do jeito que eu te ensino e não vê resultado, já é um sinal da espiritualidade que existe energia negativa em sua vida, entre você e a pessoa amada. Talvez até magia negra. Então, o que acontece? Nesses casos, a oração não vai resolver, só trabalhos espirituais pra resolver. Tá bom, meu bem? Antes de eu passar a oração pra você, quero pedir aos meus amados e queridos inscritos e seguidores, que façam uma visita no nosso novo canal, Tudo é Fé, Tudo é Crença, com a Ivete Freitas. Lá você vai aprender novas magias e orações diversificadas e vai estar me ajudando a cumprir a minha missão. Vamos à oração. Saravá umbanda, saravá quimbanda. Fulano de tal, atrás de mim você sempre virá, com medo de me perder, correndo e rastejando, humilde, mancho de coração. Fulano de tal, você vai pedir pra ficar eternamente junto comigo, fulano de tal. Fulano de tal, você, a partir de agora, vai ser como um cachorro mandado, vai fazer todas as minhas vontades, vai querer ficar somente comigo, vai querer ficar somente comigo, fulano de tal. Você não poderá dormir, nem comer, nem trabalhar, nem sossegar, enquanto comigo não ficar. Vai me pedir para ficar comigo definitivamente. E eu com você, aonde você estiver. Peço às três almas negras que acompanham São Cipriano, fulano de tal. Seja meu para sempre, que eu domine fulano de tal. Carregue um caminhão de pedras por mim. Me amarás mais que tudo na vida. Fulano de tal, me idolatre e seja louco de amor por mim. Você, fulano de tal, não consiga viver sem mim, não consiga viver, nem ficar sem me ver. Que fique 24 horas por dia pensando em mim. Você não dormirá, você não comerá, não trabalhará, se não estiver ao meu lado. E me vendo sempre perto de você, não terá paz, se não me assumir. Você, fulano, só terá paz quando voltar para os meus braços. Manso, humilde, dominado e amarrado. E morrendo de amor por mim, eu serei a sua mulher amada e nada irá nos separar. Que assim seja, assim será, pelos poderes do universo e as três almas que acompanha São Cipriano. Fulano de tal, a partir de hoje, você está dominado por mim, amansado por mim, amarrado por mim. Andarás como um cachorro anda atrás do seu dono. Tu andarás atrás de mim. Fulano de tal, não consiga viver longe de mim. Somente junto de mim conseguirá viver feliz. Junto de mim você virá e junto de mim você terá paz, felicidade e alegria na tua vida. Assim está feito pelos poderes de São Cipriano e das três malhas pretas que vigia São Cipriano. Eu te amarro, eu te prendo nos meus pés. Você, fulano, vai ficar igual um cachorro atrás do dono. Assim ficarás atrás de mim. Está decretado. Decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração. Paz e luz para você. Paz e luz para todos.